Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, não sei que as vezes vocês vão estar vendo esse vídeo, não é mesmo meus amigos? Então, eu queria falar, eu queria falar o seguinte, eu estava pesquisando o preço de, como que chama? Então, depilação laser, até entrei em contato com duas empresas, né, que é onde eu fiz o meu rosto, foi na Geolaser, foi super bom, recomendo, se alguém me perguntar se a Geolaser é bom, eu recomendo, só que eu acho muito caro, sabe, eu achei um preço muito caro e eu acho que eu dividi em 8 vezes, eu acho que só dá para parcelar em 8 vezes na época. Não sei, não lembro, mas ficou meio caro, sabe, para o meu bolso. E aí eu pesquisei mais duas empresas, a Espaço Laser e a Dermolaser, e tipo, a Espaço Laser é mais ou menos o preço da Geolaser, sabe, é bem carinho também. Só que elas fizeram uma promoção super boa para mim, só que a pessoa aqui não tem o dinheiro, opa, calma é que eu coloquei a mão na câmera, não tem o dinheiro para pagar agora, né, até dá para me parcelar em, tipo, na promoção que eu fiz, eu fiz um pacote bem completo, bem assim, completo, acho que era umas 3 ou 4 áreas, mais ou menos, que eu ia fazer depilação. E ia ficar caro, né, mas elas parcelaram em mais de 12 vezes, né, eu ia pegar em mais de 8 anos, em mais de 1 ano, 1 ano e meio, quase, pagão. Só que, tipo, eu ia fazer bastante coisa, sabe, e a Dermolaser é bem barata as coisas, gostei do preço e tal, aí vem a questão da qualidade, eu tenho medo da qualidade, né, mas a gente tem que fazer o teste. Então, o que eu estou pensando? Estou pensando em entrar em contato com a Dermolaser novamente, para fechar o pacote de rosto, barba, braço, está vendo lá, meu braço é bem peludo, braço e... Eu queria a perna, só que agora não dá, né, então, braço e ombro. E se pá, peitoral, tórax, né, que falam. É, tórax porque eu também tenho um pouquinho de pelo, sabe, pouquinho não, tenho bastante pelo, tenho pelo no corpo todo, sou praticamente filha do Tony Ramos. Sou eu praticamente, gente, então, é isso, vou tentar fazer o máximo que eu puder, né, então, acho que vou fechar com a Dermolaser, mas não agora, tá, esse vídeo eu estou gravando agora em fevereiro, só que eu estou pensando em fechar, opa, lá para o mês de abril, porque eu vou estar mais de boa, porque meu pai, ele vai ter, ele vai começar a fazer muitos tratamentos na semana, não sei quanto tempo vai durar, se vai durar um mês, uma semana, duas semanas, então, vai ser praticamente, é, câmera de oxigênio, para o machucado dele fechar, né, cicatrizar bem, vai ser a semana toda, então, vai ser bem corrido. Então, eu não quero fechar esse mês, porque eu não sei quanto tempo vai durar esse tratamento, né, então, acho que eu vou fechar lá para o mês de abril ou maio, tá, mas, eu sei que a Dermos tem uma promoção boa, então, se Deus quiser, vai dar certo esse fechamento e eu vou conseguir pagar, porque, e também eu estou investindo na Bolsa de Valores, então, tipo, eu estou já com a consciência, assim, Será que isso vai ser bom para mim ou não? Mas, depilação laser vai ser bom para mim, eu necessito disso, para mim me sentir mais, assim, Mas, bem com o meu corpo mesmo, assim, né, sabe, né, a gente nunca se sente bem com o nosso corpo, então, eu preciso me sentir bem com o meu corpo, então, eu vou, em abril ou maio, eu vou fechar o pacote laser, vocês vão me acompanhar nessa nova jornada. No meu antigo canal, eu tinha o diário de depilação laser, e esse canal vai ter diário de depilação laser novamente, só que, com mais partes, né, no outro lado é só o rosto. Agora eu vou mostrar pelo braço, perna, bunda, tudo que eu vou fazer depilar, tá, mas, isso mais para frente, porque, por enquanto, eu vou querer o braço, o tórax, o ombro e o rosto, Aí, depois, se eu ver que não tem muita necessidade mais de fazer o braço e o ombro, aí eu vou para a perna, faço perna, e vocês vão acompanhar tudo. E, claro, que eu não poderia esquecer, o meu emagrecimento está prestes a começar, já estou me programando mentalmente aqui para começar a emagrecer, Então, fiquem espertos, que logo lá vai ter diário de dieta 2.0 2021 nesse canal. Tchau, tchau, gente!